Música Galerinha, hoje eu vou contar uma história muito legal sobre a Arca de Noé e o Grande Dilúvio. Deus viu que tinha muita violência na terra e resolveu começar tudo de novo. Mandou que Noé, que era um homem justo, muito justo, construiu uma arca, pois mandaria um dilúvio e Noé obedeceu. Gente, ele tinha 600 anos quando tudo isso aconteceu. Depois disso, choveu por 40 dias e 40 noites e o mundo inteiro ficou cheio de água. Somente quem estava na arca sobreviveu. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo de 6 a 8. Que Deus o abençoe. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL